Ah, mas as pessoas que diminuíram carboidrato não só emagreceram porque começaram a comer menos? Mas essa ideia inverte a relação de causa e efeito. Como eu afirmei mais cedo, quando nós diminuímos os carboidratos, a insulina que o nosso corpo está produzindo também diminui. E quando a insulina está baixa, ela deixa livre a sua gordura para ser queimada pelo seu organismo e ser utilizada como energia para o seu corpo. Um quilo de gordura equivale mais ou menos a 7 mil calorias. Então, se você perder um quilo na primeira semana, que acontece muito quando você começa uma alimentação baixa em carboidratos, o seu corpo está queimando 7 mil calorias da sua gordura e utilizando no seu próprio organismo como energia. Então, você precisa de menos energia consumida do alimento. Você automaticamente fica com menos fome, você sente menos vontade de comer. Então, você começa a comer menos porque está queimando gordura. E não queima gordura porque está comendo menos.